O Sandro, essa lotação aqui tá indo pra onde? Pra Cajati E nós vamos fazer o que lá? Nós vamos lá um encontro de drone E aqui dentro só tem droneiros só? Eu acho que só Droneiros e droneiras É tudo da família Tigre e Drone Tá bom, então vamos viajar Sandro, quantos passageiros aí? Eu tô aqui Quantos passageiros recebem a passagem de cada um, Sandro? Ah, Djalva, tem que ser uns 10 reais 10 reais por pessoa? Tá barato, o Expresso Cajati tá barato Tá barato pra caramba Fecha a porta E boa viagem